Fala pessoal, tudo bem com vocês? É o Rafael Pachico aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer um produto que vocês me pediram que é um filtro de linha, um protetor eletrônico que contém além de conexões normais para você conectar várias tomadas mas que contenha também conexões USB que é muito útil, por exemplo, para ligar iluminações como eu tenho aqui atrás que você não quiser utilizar uma fonte, já liga direto no protetor. Esse daqui eu comprei da Intelbras, uma marca bem confiável, olha só, ele tem aqui 3 conexões para você conectar suas tomadas e mais duas USB aqui, vou contar para vocês todas as suas especificações, inclusive se você gostar desse produto e quiser adquiri-lo o link vai estar na descrição de onde eu comprei com o melhor preço do Brasil, né? Aqui tem algumas informações dele, protetor eletrônico, bivolt com duas portas USB, aqui está o modelo dele, né? Interessante aí que muita gente pergunta, né? Se é bivolt, se pega em 110, 220, então é, pode ficar tranquilo, você pode conectar em 110, 220 aí normalmente, né? Aqui, na verdade eu disse que era 3 aqui, só que é 4, ó, 4 para você conectar tomadas e mais duas USB, então no total ele tem 6 conexões cabo de 1 metro, você pode conectar aqui vários dispositivos como seu celular, notebook, televisão, o que você quiser aqui nesse filtro de linha, segurança em dose dupla para seus equipamentos, aqui ele tem dupla proteção contra queima de equipamentos e a chave inteligente não precisa de fusível, né? Rafael, o que é isso? Não precisa de fusível, né? Simplesmente quando tiver uma sobretensão em sua rede, ele vai desligar, né? Não tem aquele negócio de precisar trocar fusível, que é um negócio chato, então ele está aqui ligadinho, ó, está aqui ligado caso tenha alguma sobrecarga de tensão, ele vai desligar e assim proteger os seus equipamentos e não precisa trocar fusível. Isso aí é uma tecnologia muito top, já tem por exemplo no da Clamper e nesse aqui o que vocês queriam com porta USB tem. E falando nas portas USB dele aqui, o máximo dele aqui das portas são 2,1 amperes, é muito bom para conectar, como eu falei para vocês, eu vou utilizar aqui atrás em algumas iluminações que eu tenho, aí eu não vou precisar mais utilizar a fonte, eu utilizo somente o cabo USB direto na iluminação, por exemplo, eu tenho um logo aqui atrás, alguma coisinha assim que a gente vai ligar eles diretamente na porta USB. Aqui atrás tem mais algumas especificações que vocês podem estar dando uma pausa aí para dar uma lida, né? Ah, muita gente pergunta, né? Ele é 10 amperes, o buraco aqui é 10 amperes, tá? Então aqui, só vocês dão uma pausa aí para ver as especificações aqui, né? Cabo de 1,5m, corrente máxima, em 110, 220. Ah, e ele também conta na cor preta, caso você não goste desse branco, ele tem preto também. Vamos abrir aqui, vou mostrar para vocês como é que ele vem, né? A qualidade do material em si. Vamos retirar. Olha só aqui, como eu falei para vocês, aqui a chave que desliga automaticamente, ligado e desligado. Aqui o logo da Intelbras, o material aqui é um plástico, muito bem acabado aqui. As portas aqui para você conectar as tomadas são assim, atravessadas, que eu particularmente prefiro para alguns tipos de tomadas, é melhor conectar dessa forma. Aqui embaixo as duas portas USB, né? Aqui está ele lateralmente, aqui a parte de trás. Muita gente vai perguntar, né? Dá para você fixar ele na parede ou em algum local, ó. Tem essas travinhas para você fixar ele. Muito top essa parte aqui, né? Para você conectar. E galera, é o seguinte, né? Vou conectar uma tomada aqui para a gente testar, vou colocar ele aqui na tomada. Aqui tem alguns produtos que você pode utilizar, por exemplo, celulares, computador, videogames, sons, qualquer eletrônico que você quiser, você pode conectar esse produto aqui, tá? Esses eletrônicos aqui. Pode utilizar aí no seu setup de boas. Mais espaço aí entre as tomadas, como eu falei para vocês, ele fica assim, dessa forma. Proteção contra picos de tensão, quatro tomadas. Não é um estabilizador de voltagem, é meio que dizendo bem grandão, né? Basicamente as informações são essas aqui na caixa. Eu vou conectar ele aqui na tomada para vocês verem. O cabo, como eu falei, é um cabo de um metro, que basicamente para você usar no seu setup, né? Usar no computador, usar, por exemplo, aí na sua sala, né? Na sua TV, no seu console. É um tamanho ok, o tamanho de um metro, é um tamanho bem padrão aí desses filtros de linha. Tem outros que são maiores, esse aqui não é uma extensão, tá? Para você utilizar, por exemplo, ah, eu quero uma extensão. Não recomendo que você conecte uma extensão, se os eletrônicos que não tem segurança nenhuma. Esse daqui é um dispositivo que tem segurança, não é uma extensão comum, se você estiver achando que é uma extensão, não é um protetor eletrônico, como já vem dizendo na própria embalagem. Pronto, conectei ali, ó, na tomada. Aqui no lado não vai dar para vocês verem, né? Vou conectar aqui esse celular para carregar. Esse cabo aqui é USB tipo C dos dois lados, né? Se tivesse uma conexão USB tipo C seria interessante, mas para um filtro de linha, sendo que a maioria nem tem entrada USB, todos que eu tenho em casa mesmo não tem. Esse aqui é o meu primeiro, que vai ser bem útil. Mas no futuro talvez eles incluam as entradas USB tipo C. Vamos lá. Vamos conectar aqui. Ele está desligado ainda, tá? Por isso que o celular não ligou. Vamos dar uma ligada aqui. Acendeu, ó. Ele fica com essa luzinha. E o celular aqui já apareceu que está carregando, né? Aqui o tubo power conectado. E vamos testar também aqui as USB. Para vocês verem como é interessante aqui, ó. Vamos supor que eu quero ligar essa iluminação ali atrás e quero deixar ela conectada na tomada, né? Vamos fazer o quê? Simplesmente não preciso de um adaptador. É só plugar aqui, ó. Numa dessas portinhas USB. E aí já vamos estar aqui, ó. Conectando. E já vai estar carregando. Isso daqui, mano, é muito top. E vou conectar outro cabo USB aqui, só para a gente verificar a questão do espaço entre as portas. Vamos supor que a gente queira colocar outra coisa aqui, né? Colocar outro cabo USB. Os dois cabem aqui perfeitamente. Agora eu vou encher aqui de tomada para vocês verem. Vou colocar essa daqui que é torta. Que é grande, né? Vou ocupar espaço. Ligou aqui o ledzinho. Galera, peguei um monte de carregador aqui para a gente colocar. Só para a gente ter uma noção. Essas tomadas aqui é o que implica mais, né? Por exemplo, se você tem uma dessa aqui, se for conectar quatro dessas aqui, provavelmente não vai caber, né? Por causa do formato dela. Mas aí, o que a gente faz com essa? A gente coloca aqui no primeiro. Uma que for mais toda. Geralmente é poucas coisas que são assim. Aqui vamos conectar outro carregador. E mais um carregador aqui, ó. Dá para carregar vários celulares aqui. Por exemplo, eu conectei dois carregadores. Esse outro aqui que é torto. E mais esse outro aqui que é mais torto, mais para o outro lado. E pegou aqui de boas. E olha que essa fonte aqui é grandona, né? Essa fonte aqui de 68 watts. Com uma comum. Ainda vai ter aqui mais espaço, né? E eu achei interessante dele que para você tirar, você não precisa colocar tanta força. Ele prende aqui. A gente coloca aqui. Ele prende muito bem. Você vai colocar até o final. Prendeu e não fica balançando, nem fica apertado demais. Tem uns que a gente coloca. Tem que botar bastante força para ficar na tomada, né? Para tirar. Bem tranquilo. Não prende minhas tomadas. Por que tem uns que prendem, né? Porque geralmente tem alguns carregadores, por exemplo, que eles são mais fechados aqui dentro, né? Aí é a culpa do próprio carregador. Mas aqui, eu gostei bastante do material. Conectamos várias coisas, né? E portas USB. Está funcionando aqui perfeitamente. O produto aí com a qualidade Intelbras. Para quem sabe é um marcar renomado no mercado. E a questão aqui, como eu falei para vocês, né? Quando tiver alguma anomalia em sua rede, ele vai desligar e proteger tudo que estiver conectado a ele. E aí, quando a energia normalizar, é só você ligar de novo. Sem precisar trocar fusível nem nada do tipo. Então, pessoal. É um produto bastante interessante. De uma marca confiável. Vocês me pediram e eu trouxe aqui uma recomendação interessante. Sempre que eu gosto de mostrar aqui, são os produtos físicos, né? Como eu falei para vocês, eu vou utilizar. Vou colocar eles nesse setup aqui. Vai me ajudar bastante a ligar umas iluminações aqui. Que eu não quero utilizar uma fonte, por exemplo. Ou não quero gastar uma fonte para isso. Então, a gente está aí com essas portas USB. E é claro, se eu gostar e for útil para o que eu vou utilizar aqui, eu vou comprar mais deles. Principalmente um preto ou outros que tiverem portas USB. Vou aguardar aparecer um que tenha porta USB tipo C. Se aparecer uma marca confiável aí e de qualidade, eu vou trazer para vocês. Se vocês conferirem no link na descrição, as avaliações lá. Avaliações muito positivas, né? Só como produtos aqui com avaliações boas. E um produto de uma marca que eu confio aqui para vocês. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.